Fala pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje vai falar sobre o inimputável e o semi-imputável. A imputabilidade é um elemento da culpabilidade. A culpabilidade é o terceiro elemento do crime. Como elementos do crime nós temos o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. A culpabilidade, por sua vez, é formada pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O sujeito será considerado imputável quando possuir 18 anos e tiver saúde mental. Então ele é imputável e essa imputabilidade será aferida no momento em que ele pratica a conduta. Então ele será considerado imputável quando tiver 18 anos e tiver o que? Saúde mental. Beleza. Diante dessa informação nós chegamos às suas excludentes. A menoridade é uma excludente da imputabilidade, ou seja, o menor de 18 anos é inimputável. O sujeito que possui uma doença mental, ele também será considerado inimputável. Então observe, o agente que possuir uma doença mental, e essa doença mental retirar do agente a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato, esse agente então será considerado inimputável. Se esse agente que não possui capacidade, pratica uma conduta criminosa, ele será processado? Ele será julgado? Ele será condenado? A ele podemos aplicar o código penal? Vamos lá. Ao inimputável que possui uma doença mental, perceba, aplica-se o código penal. Ele vai ser processado, ele vai ser julgado, mas não poderá ser condenado. E por que ele não pode ser condenado? Porque ele não praticou um crime. Tendo em vista que crime é um fato típico, ilícito e culpável. E o agente inimputável, ele não possui culpabilidade. Então ele vai ser processado, julgado, mas ao final do processo, o juiz vai proferir uma decisão de absolvição. É a chamada absolvição imprópria. E por que absolvição imprópria? Porque a esse, inimputável por doença mental, será aplicado uma medida de segurança. A ele será aplicada uma medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial ou a internação. Então, observe, o inimputável, que possui uma doença mental, ele será processado, julgado, mas não pode ser condenado pelo fato de não praticar um crime. Então, ao final, o juiz irá absolvê-lo, mas uma absolvição imprópria, porque a ele será aplicada medida de segurança, seja um tratamento ambulatorial, seja a internação. Ótimo. E ao semi-impultável? O semi-impultável, ele está lá no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. O semi-impultável, ele possui uma perturbação mental. O que que seria uma perturbação mental? Aqui, preste atenção. Perturbação mental nada mais é do que uma doença mental. É uma doença mental, só que de grau reduzido. É uma doença mental, só que de grau reduzido. Então, aqui nós já temos a primeira diferença entre o inimputável e o semi-impultável. O inimputável, ele possui uma doença mental, e essa doença mental retira dele a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato. O semi-impultável, ele possui uma perturbação mental. Perturbação mental nada mais é do que uma doença mental. Mas perceba, perceba, o semi-impultável, a doença mental, não vai retirar a sua capacidade, mas vai reduzir a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então, perceba que o semi-impultável, ele possui uma capacidade, mas é uma capacidade reduzida, mas ele possui essa capacidade. Então, observem que o semi-impultável, ele vai ser processado, julgado e condenado. Sim, condenado. Porque o semi-impultável, ele pratica um fato típico, ilícito e culpável. Sim, fato típico, ilícito e culpável. Só que observe, como a sua capacidade é uma capacidade reduzida, ele terá direito a uma redução de pena, de um terço a dois terços, que será aplicada pelo juiz na terceira fase da dosimetria da pena. Então, observem, o semi-impultável pratica crime, mas tem direito a uma redução de pena. Agora, observem, se o semi-impultável for declarado perigoso, observem esse detalhe, se o semi-impultável for declarado perigoso, pode o juiz substituir a pena privativa de liberdade por uma medida de segurança, seja de tratamento ambulatorial, seja de internação. Mas isso, se o semi-impultável for declarado perigoso. Então, observem aqui, o semi-impultável, a sua sentença é uma sentença absolutória. Absolutória e imprópria, mas é absolutória. O semi-impultável, a sua sentença é condenatória. O juiz vai condenar o sujeito. Na hora da dosimetria da pena, ele vai aplicar uma redução de pena. E mais, se ele verificar que o sujeito é perigoso, ele ainda pode substituir a pena privativa de liberdade por uma medida de segurança. Mas observem aqui, o juiz vai aplicar ou a pena privativa de liberdade, ou a medida de segurança. É uma ou a outra, ele não pode aplicar as duas. Por quê? Porque vige o sistema vicariante ou sistema unitário. O juiz aplica ou a pena privativa de liberdade ou a medida de segurança. Não pode aplicar as duas cumulativamente. Ok? Então perceba que nós temos diferenças, diferenças evidentes entre inimputável e o semi-imputável. Cuidado com essas diferenças que são muito cobradas em provas. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.